Se for sair por essa porta e me deixar no teu passado Se for se me entregar a outro amor e me deixar de lado Toma cuidado, muito cuidado Se for sair por essa porta e me deixar de lado Não valeu, não se preocupe, pode ir Quem mais sofre sou eu Mas quem machuca pode bem ser machucado Quem machuca pode bem ser machucado Meu amor, toma cuidado